E aí DJ Gabiru, com essa batida até o papa vai embrasar cachorro Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume que deixa com o pé gelado Vai, vai! Ô pai, não tô gripado, me dá o lança perfume que deixa com o pé É o lança de coco, vaporou, ficou louco 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 Olha o lança, olha o lança, quem não bapora aqui, aqui não transa Olha o lança, olha o lança, quem não bapora aqui, aqui não transa Olha o tuinho, olha o tuinho, olha o tuinho E aí DJ Gabiru, e aí DJ Gabiru Ô galo, vira o lança de coco, vaporou, ficou louco Acende o sinalizador, que eu tô bruxo no baile Acende o sinalizador, que eu tô bruxo no baile 17 é rebel, é o melhor baile da cidade 17 é rebel, é o melhor baile da cidade 17 é rebel, é o melhor baile da cidade Acende o sinalizador, que eu tô bruxo no baile Acende o sinalizador E aí DJ Gabiru, com essa batida Até o papo vai me abrazar, cachorro Olha o tuinho, olha o tuinho Olha o tuinho Feliz de coco, vaporou, ficou louco Colocando K E aí DJ Gabiru, com essa batida E aí DJ Gabiru, com essa batida